Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 12 de dezembro. E nós vamos até o Palácio do Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes da agenda do presidente Temer. Olá, João Pedro, bom dia para você. Oi, Thaisa, bom dia para você também, bom dia a todos. Olha só, o presidente Michel Temer cumpre agenda aqui em Brasília nesta terça-feira, daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, ele participa da cerimônia de posse da nova diretoria executiva da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA. Essa diretoria foi eleita para comandar a entidade até 2021 e essa cerimônia de posse acontece, como eu falei, a partir das 10 horas da manhã, na sede da entidade aqui em Brasília. Daí depois, Thaisa, a partir do meio-dia, o presidente Michel Temer faz a recepção oficial do presidente da República da Macedônia, o Jorge Ivanov. Aqui no Palácio do Planalto tem uma cerimônia oficial aí de recepção prevista então para meio-dia. O presidente Michel Temer e o colega, o Jorge Ivanov, vão se reunir em uma reunião bilateral, em uma reunião de trabalho e depois o presidente Temer oferece um almoço em homenagem ao colega lá no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, fica aqui pertinho também do Palácio do Planalto. Aí depois da tarde, Thaisa, o presidente Michel Temer vai fazer o lançamento, vai lançar o plano Agro Mais Integridade. Esse plano, entre outras medidas, ele vai reconhecer boas práticas no campo do ponto de vista de responsabilidade social, sustentabilidade e também da ética. Essa cerimônia de lançamento desse plano está marcado para as 4 horas da tarde. E aí no último compromisso do dia, previsto por enquanto na agenda do presidente Michel Temer para essa terça-feira, ele vai receber e se reunir com lideranças empresariais, também aqui no Palácio do Planalto, são dezenas de líderes empresariais de diversos setores da economia. E um dos temas desse encontro é justamente a reforma da Previdência. O presidente Michel Temer tem batido bastante nessa tecla, tem defendido muito a necessidade de aprovação da reforma da Previdência, e inclusive tem pedido aí o apoio do setor empresarial em favor da reforma, na defesa da reforma. Essa reunião está marcada, então está prevista para as 5h30 da tarde. A expectativa, a gente lembra, é que o texto da proposta de meia da Constituição da reforma da Previdência começa a ser discutido ainda essa semana lá no plenário da Câmara dos Deputados. Thaisa, volto com você no estúdio. Muito obrigada, João Pedro, pelas informações. Bom trabalho para você. A reforma da Previdência aguarda para ser votada na Câmara dos Deputados, como disse o João Pedro. Elaborada para manter o sistema previdenciário sustentável, a proposta prevê regras semelhantes para políticos, funcionários públicos e trabalhadores da iniciativa privada. E o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, destacou que as mudanças previstas são necessárias para acabar com privilégios e garantir a confiança dos investidores no Brasil. Em São Paulo, o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, participou de um fórum do Grupo Estado para debater a proposta de reforma da Previdência apresentada pelo governo ao Congresso. Durante o evento, Moreira Franco ressaltou que as mudanças nas regras da aposentadoria vão garantir a retomada consistente do crescimento econômico do país. Com a reforma da Previdência aprovada, por ser o problema fiscal mais grave do país, nós poderemos ter, ano que vem, o início de um ciclo virtuoso, porque a confiança aumentará. Isso vai permitir que os projetos de médio e longo prazo, que começam a ter que funcionar hoje, a mobilizar investimentos agora e, consequentemente, a gerar empregos imediatamente, nós vamos tê-los com mais abundância. Ainda segundo o ministro, a aprovação da reforma vai reduzir privilégios. Uma sociedade em que há de igualdade, e que a igualdade garanta igualdade de oportunidades a todos, e que não tenhamos que conviver com esses privilégios odiosos de poucos ganharem tanto e muitos ganharem tão pouco. No Brasil, a Previdência tira do pobre para dar para o rico. A proposta de emenda à Constituição, que modifica regras do sistema previdenciário, precisa do apoio de pelo menos 308 votos em dois turnos para ser aprovada na Câmara dos Deputados e em mais dois turnos no Senado. A discussão sobre a reforma da Previdência deve começar ainda esta semana na Câmara. Entre os principais pontos da reforma estão idade mínima de aposentadoria com a regra de transição até 2042, 62 anos para mulheres e 65 para homens, tempo mínimo de contribuição de 15 anos para segurados do INSS e de 25 anos para servidores públicos. Mas tudo permanece igual com as regras atuais para quem já está aposentado, quem tem idade para se aposentar e trabalhadores rurais. O benefício da prestação continuada, o BPC, ajuda paga pelo governo a idosos em situação de extrema pobreza e pessoas com deficiência também continua vinculado ao salário mínimo. As discussões no Congresso levaram a essa mudança no texto no sentido de não fazer o ajuste alcançando aqueles que ganham os menores benefícios, as pessoas menos privilegiadas. Então, de novo, fez-se uma alteração para que o BPC não sofresse nenhum tipo de alteração e o texto que está sendo discutido e que esperamos que vá à votação não altera as atuais regras do benefício de prestação continuada. Especialistas em Previdência Social e Economistas também participaram do debate. Na avaliação do professor José Marcio Camargo, os recentes avanços na economia podem se perder caso a reforma da Previdência não avance. O país deve crescer algo próximo a 4% em 2018, com uma inflação de 3%, uma taxa de desemprego que no final do ano deve estar na casa dos 9, 8,5%, vindo de 14%, que é um ganho monumental. Tudo isso tem a ver com esta reforma da Previdência, porque esta reforma torna o orçamento público viável. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, foi o entrevistado de hoje do programa Por Dentro do Governo, aqui da NBR. Ele falou sobre o combate do mosquito Aedes aegypti e reforçou a importância de toda a sociedade nesta tarefa. Nós temos feito campanhas sucessivas de motivação das pessoas para buscar eliminar os focos dos mosquitos da dengue. E a sexta-feira sem mosquito é realmente uma tentativa de que toda semana as pessoas, ao término do expediente, nas empresas, nas escolas, sejam estimuladas a chegar em casa e eliminar os focos do mosquito. Como ciclo de vida do mosquito é de uma semana, com este formato de combate nós poderíamos melhorar a tensão em relação a essa questão. Cada cidadão é responsável por combater o mosquito. Não há força pública capaz de estar em todos os lugares. Portanto, é tarefa dos 200 milhões de brasileiros eliminar o Aedes aegypti. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.